E aí pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim, eu estou bem graças a Deus, né? Estou aqui ó, acabei de pisar uma cacheta para minhas galinhas, olha como elas estão aí ó, galinha, petruco, estão tudo comendo aí, né? Então pessoal, nesse vídeo de hoje eu queria começar mandando um abraço, um abraço mesmo no coração da minha amiga Verdades da Lu, é uma senhora aí do YouTube que faz vídeos também reagindo a vídeos, a comentários, realmente faz resenha essa senhora aí, né? Então eu mando um abraço para ela, ela falou de mim nos dois vídeos, eu acho, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo, Deus abençoe a senhora, peço a vocês que vão lá, conheçam o canal dela, vou deixar o canal dela aqui na descrição, né? Só clicar no link aí e ir lá, Verdades da Lu, é uma senhora gente boa demais e muito obrigado por todas as palavras de força que a senhora vem me dando, muito obrigado mesmo. Viu? Pessoal, esse vídeo vai ser mais um desabafo, é, eu ficava pensando, eu faço, não faço, faço, não faço, mas resolvi fazer, né? Estou aqui dando alimentação às minhas galinhas agora e pensando aqui, é, eu tenho 23 anos, completei meu último dia 21 de março, graças a Deus, E nesses 23 anos eu tenho minha consciência limpa, graças a Deus, que nunca, nunca na minha vida peguei uma discussão com ninguém aqui em Raizabel ou peguei uma briga com alguém, né? Nunca na minha vida, nunca na minha vida, o povo aí que acompanha, o vento vai atrapalhar, o pessoal aí que acompanha aqui de Raizabel sabe, viu? Nunca na minha vida peguei uma briga com ninguém, nunca discutei com ninguém em praça, nada, em festa, em nada. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não entendo o porquê dos informantes daquela mulher lá, dos informantes aqui de Raizabel, que diz, né? Pra quê? Pra quê? Tudo que a pessoa faz, a pessoa ter a maldade, a ruindade no coração, de chegar e passar pra aquela pessoa? Só pra ver o seu irmão, que a besta de Deus são todos os irmãos, né? Eu não tenho raiva de ninguém em Raizabel, apesar de saber que algumas pessoas torcem contra a pessoa, todo mundo sabe. Você sente aquilo, quando vê a pessoa, você sente, você conhece no olhar e no jeito de expressão da pessoa. Mas, o porquê? Não, me diga o porquê, eu só quero saber se eu fiz mal, de alguma forma, se errei com essa pessoa aqui, que faz tudo, que eu não posso, com todo respeito, dar um pum aqui, que aquela pessoa já está sabendo, já está fazendo vídeo e tudo. Muita gente aí do canal pede o William, deixa pra lá, isso é o que ela quer. Eu deixo pra lá, eu deixo pra lá, tá na mão de Deus, né? Mas, no fundo, a pessoa sente. E eu nem sinto, no fundo, raiva dela. Eu sinto uma pena, porque no começo, ela abriu um canalzinho, com até o nome verdadeiro dela, viu, que ela não usa esse nome que tem hoje não, é outro nome. Mas eu não vou dizer não. É, abriu um canalzinho mostrando o dia a dia, mostrando, tipo, o vlog do dia, né? E eu até achei legal os vídeos, achei legal no começo, Mas, não sei por que ela partiu pra isso. Que até aí, os galos brigando aqui. Não sei por que ela partiu pra esse outro lado, né? Mudou, mudou, né? Decidiu começar a fazer vídeo, fazendo inferno na vida das pessoas. Querer colocar um contra o outro, né? Falar, meus informantes de Rainha Isabel, Então, um fica jogando pro outro aqui. Às vezes, a pessoa não tem nem culpa, né? E um fica dizendo, é fulano, é cicrano, é fulano, é cicrano. A gente não tem como saber. Só vai saber no dia que ela tem que chegar, que tiver que provar quem foi a pessoa que disse aquelas tal coisas. Que não sei se vai demorar, se vai ser rápido. Isso aí é que é a justiça, né? Mas, é isso aí, pessoal. Viu? Eu não sei que mal eu fiz pra tal pessoa aqui de Rainha Isabel. Ou daqui do sítio, não sei de onde é. Só sei que passa essas informações, né? Isso aí, foi jogado na tona. Como é que se fala? Veio falar que eu tinha que agradecer, porque como era que eu ia resolver? Eu tava dando o meu jeito. Tinha o crédito lá praticamente aprovado, não deu certo. Mas a gente já tava tentando de novo. E graças a isso aí que todo mundo me segue, graças a Deus, o pessoal lá do banco e tudo, da cooperativa, não vai dar certo mais. Não vai dar certo o crédito, né? Porque a gente tava montando um grupo, um grupo de cinco, seis pessoas, pra conseguir a liberação desse dinheiro. E por causa disso aí, dessa conversa que saiu, que esse dinheiro era pra ser investido tanto na pousada quanto pra equilibrar as dívidas, né? Porque a gente só pede o dinheiro emprestado, só pede dinheiro quando realmente precisa, né? Então foi pra isso que eu tava fazendo esse crédito. Mas como aquela pessoa tem o prazer, parece, de ver o outro assim, ela disse que não tem, mas ela tem. Não tem condições, não. Uma pessoa todo dia, todo dia, eu, Evânia, Silênia, Rosinha, é todo mundo, né? Ela morde e assopra. Fala um pouquinho de bem, depois fala de mal. Tava até com dois dias atrás, o menino só é, nunca mais falou de tua. Eu tô até estranhando, eu tava estranhando mesmo, né? Mas isso é coisa que a gente entrega nas mãos de Deus. Eu não quero mais falar, só vou vir falar aqui se sai alguma coisa. Eu sei que ela vai ver esse vídeo, sei que vai responder também, né? Mas, é isso aí, pessoal, viu? A pessoa, querendo ou não, fica sem ânimo pra filmar e tudo. Sem ânimo pra postar vídeo, porque meia dúzia de gente ruim, digamos assim, incentivadas por outra pessoa, mais ruim ainda, fazem um estrago danado. Eu sou uma pessoa que, se eu não puder ajudar, todo mundo me conhece, se eu não puder ajudar, eu não atrapalho pulando nesse crânio, não. E por isso que eu não entendo. Eu digo pra todo mundo que chega, mas, mas, Willian, quem é, será, que tá dizendo isso, rapaz? Não só de tu, mas de tu é quem mais pega no pé, mas de todo mundo. Eu disse, eu não sei, bicho, não sei. Não sei, quem é que vai saber, né? A gente vê caro, mas não vê coração. Ninguém sabe quem é que entra em nossa casa, a gente não sabe, como é que se fala, não sabe coração de ninguém, não sabe o que a pessoa pensa, não sei se é raiva, se é inveja, porque a pessoa tem mais seguidor, se essa pessoa tem canal, não tem. É muita, muita gente que o pessoal desconfia, mas ninguém sabe quem é. E só vai conseguir descobrir quando realmente a justiça fizer ela provar algumas coisas que ela fez aí. Não só nesses dois vídeos comigo, mas muitos vídeos aí que fez comigo com a Vânia. E segundo ela, o povo prova, o áudio prova, e uma hora ela vai provar, ela vai ter que provar. Era só isso, só isso mesmo. Tô aqui no meu cítico, pedindo meus bichinhos ao março, olha lá. Tem outro galo aqui que eu trouxe lá, do Patrício. Tá com ele aí, e eles não brigaram não, isso aqui correu pra ele. Esse aqui, comendo ração ali, tá aqui comigo também. O pessoal que tava perguntando sobre a Pieta e o Petru, eu vou vender sim eles, pessoal, preciso vender eles, preciso vender uma, uma bastante, uma quantidade grande de galinhas aqui também, que eu tô com muito. Milho tá caro, tô dando macaxeira e tudo pra complementar, mas tá muito caro, vou precisar vender. Mas não vou me desfazer não, e depois, me desfazer pro total, no caso, ficar sem a semente. E depois eu começo de novo, começo de novo, se não for aqui, vai ser em outro canto, mas começo sim. Beleza? Então, pessoal, é isso aí, minha amiga Verdade Jalu, muito obrigado por tudo. Deus te abençoe, que seu canal, seu canal, cresça, mais e mais e mais. A senhora é uma senhora de respeito, merece todo o respeito do mundo. Vão lá, sigam ela, compartilhem os vídeos dela, né, ela fala de mim, defendo o caso, defende eu, defendo a Vânia, foi Petroco. Petroco puxando minha camisa aqui. Mas é isso aí, pessoal, fiquem todos com Deus, um grande abraço, e até o vídeo de amanhã, se assim o bom Deus permitir. Valeu, meu povo. Tardezinha linda, pessoal, aqui no site, ó. Tá caindo aquela famosa Tana Jura, que o pessoal conhece aí, né, onde a gente gosta, ó, choveu bastante, né, amanhã é sábado, amanhã é dia, de fazer uma geral, de que deixar todos nos conformes. É isso aí. Mandacaru, como tão lindo aqui, ó. Mandacaru, e em cada meio, eu plantei uma espada de São Jorge, tá vendo, lá também. Espé de Coca ali, tudo bonitinho. O outro lado. Deixa eu mostrar aqui na frente, como é que tá pra vocês. Olha como é que tá aqui na frente, pessoal. Tá tudo começando a ficar verdinho já, viu. Então, é isso aí. Com isso aí, eu encerro o nosso vídeo de hoje. tchau. 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 Se inscreva no canal.